Olá, estamos na sua casa para lhe trazer o melhor da atualidade informativa. Nós somos a TV Surdo. Veja o que temos hoje. Ministra da Educação enaltece o trabalho da TV Surdo. Nisse. Kelpendres nas parás. Mulheres marcham pela igualdade de direito. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras matérias neste programa. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtana, ilugiou o trabalho desenvolvido pela TV Surdo. A governante diz que o único canal inclusivo do país é o parceiro certo para promover a educação inclusiva. A revelação foi feita numa visita que ela efetuou à TV Surdo. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtana, desafiou a TV Surdo a garantir acesso à informação a mais pessoas com necessidades educativas especiais. Surtana falava durante a visita que fitou a esta televisão, com o objetivo de se inteirar no processo de produção de matérias. Uma organização interessante, uma organização que eu acredito que tem muito, muito por fazer, em termos de divulgação de mensagens muito importantes à nossa sociedade, em termos de comunicação e acesso à informação. Eu acho que a TV Surdo está num caminho bom e tem muita coisa ainda, tem um bom caminho por andar, mas tem ainda muita coisa por fazer no sentido de divulgar e divulgar mais para a camada social, principalmente a que está afetada pela deficiência auditiva. Surtana aproveitou a ocasião para felicitar a TV Surdo pela pertinência dos assuntos abordados e por manter pessoas com deficiência informadas. Eu não imaginava que a TV Surdo, a partir daquilo que é a busca de informação e divulgação, tivesse programas tão bons, tão bons na área da saúde. Souza Camanguira, diretor executivo da TV Surdo, olha para esta visita como uma oportunidade para as duas instituições estabelecerem parcerias. Esta visita tem um grande significado e é uma oportunidade, não só para a TV Surdo. Nós queremos mostrar como a TV Surdo funciona, porque muitas vezes as pessoas têm visto o nosso programa através da televisão. O mais importante é ver de perto. Camanguira acrescenta que a visita é fruto de reconhecimento do trabalho que o único canal de mídia e inclusivo do país tem vindo a desenvolver. O Ministério da Educação tem no seu plano de trabalho campanhas relacionadas com a educação, mas sem interpretação em línguas sinais. Nós, TV Surdo, queremos contribuir para desenvolver o país através da inclusão de línguas sinais. A ministra aproveitou a ocasião para manifestar o interesse em desenvolver atividades conjuntas com a TV Surdo. Na Matola, os munícipes apoiam a construção de alpendres nas paragens de transporte público. Eles dizem que em dias de mau tempo a sua saúde é posta em risco. Os da cidade da Matola pedem ao Conselho Municipal a construção de alpendres nas paragens de transporte de passageiros para garantir a sua proteção, sobretudo em dias de mau tempo. Dia que nem hoje de chuva. As pessoas têm que recorrer a se abrigar às baragas mais próximas, por falta de alpendres. Mas já com alpendres, as pessoas já tinham como... E não só alpendres, eu acredito que o alpendre também tem a ver com o acompanhante, que são bancos. Precisamos de alpendres para nos proteger da chuva. Quando estamos aqui, a espera dos caros, né? Se eu deixo fosse como este, por exemplo, nós podemos olhar. Então, dá falta de tempo com alpendres. Esta situação é mais agravante em pessoas com deficiência física. Em caso de deficientes físicos, tem... Anda de muleta, que chega na parada e só para. Não tem onde se sentar. Não tem onde se abrigar, se esconder do solo ou da própria chuva. O Conselho Municipal da cidade da Matola reconhece esta situação e diz que já está a trabalhar para resolver este problema. Estamos à procura de parcerias para a construção, não só no bairro da Liberdade, Machaves, Baixo Estudos, Machacim, em toda a cidade da Matola. Tivemos parcerias pouco privadas que depois não corresponderam às expectativas, neste caso, em termos de qualidade, daquilo que se pretendia. O que aconteceu foi que vimos lá mais um estabelecimento comercial que é propriamente uma paragem que alberga os munícipes. Então, está aqui a definir esses critérios para ver se avançamos com estas propostas de construção destas paragens para albergar os munícipes. O município da Matola tem 42 bairros distribuídos em três postos administrativos. As pessoas com deficiência são as que mais sofrem. Mais de 200 mulheres marcharam na cidade de Maputo por ocasião do Dia da Mulher Pan-Africana. Na ocasião, elas apoiaram o fim da desigualdade entre homens e mulheres. Ativismo transformando a vida da mulher ao lado do homem foi o lema da celebração dos 56 anos da criação do Dia da Mulher Pan-Africana. Educação e empoderamento da mulher, bem como a igualdade de gênero, foram os assuntos mais destacados na comemoração desta data. Uma das ações com muito enfoque é a educação. Temos estado a encorajar que a mulher, a rapariga, principalmente, tenha acesso à educação. Nós queremos ocupar todos os setores, os setores que a nossa sociedade moçambicana ocupa. Tanto nós queremos que a mulher esteja na educação como professora a partir do ensino primário até o ensino superior. Nós queremos que as mulheres nas Forças Armadas também conseguem entrar como soldados, cheguem até generais. A violência doméstica contra a mulher e a gravidez precoce também mereceram atenção nesta data. Para evitar que outros fatores como a violência, o consumo das drogas, o álcool interfira naquilo que é, portanto, o dia a dia da rapariga. E também a questão das gravidez precoces que muito nos preocupa. Temos estado a dar enfoque na educação, portanto, sobre aspectos de saúde sexual e reprodutiva. E temos estado também a encorajar que as mulheres, as mais adultas, participem na alfabetização, que é para que elas também tenham conhecimentos, portanto, tenham alguma formação profissional. Neste processo de transformação da vida da mulher, cabe ao homem libertar as suas mulheres para se sentirem livres na participação das atividades da mulher africana. Nós precisamos da colaboração dos homens, porque nós sozinhas não podemos fazer nada. Precisamos que os homens nos apoiem. O Dia da Mulher Pan-Africana foi instituído a 31 de julho de 1962, em Darsalan, na Tanzânia. Com um apelo à igualdade de gênero, vamos ao intervalo. Voltamos já. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao Programa para o Fortalecimento da Mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. Na primeira parte, reportamos a visita da Ministra da Educação à TV Surdo. No desporto, pede-se punição exemplar às pessoas envolvidas em atos de violência nos campos de futebol. Esta é uma situação que nada ajuda o nosso futebol. Desportistas nacionais pedem mão doura aos jogadores e adeptos que se envolvem em atitudes de violência e vandalismo em campos de futebol, vitimando, sobretudo, os árbitros. É inadmissível aquele tipo de situação que aconteceu ali, a perseguição ao árbitro pelos jogadores, é inadmissível em qualquer parte do mundo. Fraco conhecimento das regras básicas do futebol é apontado como a maior causa dos atos de violência em recintos desportivos. Jogam futebol, mas não conhecem as leis de futebol. O árbitro até pode estar certo, pode estar errado, mas nós não conseguimos, nosso jogador não consegue decifrar ou delinear se de facto está certo ou errado. Esta lei é aplicável aqui ou ali. Então, isto também tem havido muita situação, muitas contrariedades nesse aspecto. Por quê? Porque se formos a ver, é o jogador que agita as massas. São as massas que também pouco percebem de bola, só vão para assistir uma certa equipa. Se, por exemplo, são da liga, só vão para ver a liga, aquilo que a liga faz. E aquilo que as outras equipes fazem não estão aí. Portanto, é uma série de coisas que fazem com que o nosso desporto tenha esse tipo de comportamento. Eles entram em campo meditando ou colocando nas suas consciências que vamos ganhar. Então, isso é muito perigoso, porque um adepto, ou seja ele jogador, treinador, tem que colocar tudo na consciência. Quem vai na luta espera tudo acontecer, seja vitória, empate ou derrota. Então, se você coloca na consciência que eu vou lá para vencer e saio derrotado, normalmente acabas perdendo a cabeça e dando aquilo que sempre a gente assiste nos campos do norte. Lá há um adepto, na verdade, que ama o futebol, mas sem saber que no futebol tudo é possível. Há euforia de vitórias, né? Então, o adepto está sempre muito a pressionar a equipe. Então, sendo adepto também deve haver um controle, não agressões. Alia San é jogador e atualmente treinador do futebol, responsabiliza os clubes por estas atitudes. O papel dos clubes peca logo a partida. É não em saber, digamos assim, educar os próprios jogadores. Saber que o atleta é um jogador de futebol. Ele está ali para jogar, não está ali para criar confusão. As leis existem e existem, digamos assim, modelos, existem todas as formas de protesto, todas as formas de que a gente pode fazer com que haja protesto. Não é agressão, não é invadir o campo. Na presente temporada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Norte, é que mais casos de violência registrou. E a Federação Moçambicana de Futebol já está a trabalhar para pôr fim a esta situação. O que aconteceu na Zona Norte, nós já recebemos o relatório, tanto do delegado como do árbitro, da equipa de arbitragem do jogo. E o Conselho da Disciplina está neste momento a trabalhar e muito brevemente a Federação irá sair com uma posição que não temos dúvida que será dura para o que aconteceu em Pemba. Os clubes devem colaborar para que atos desta natureza não matem o espetáculo nos campos de futebol. Moçambique já começou a preparar a Operação Guiné-Bissau. O jogo conta para a 2ª jornada do Grupo Kappa, de apuramento ao Cano 2019. Falta pouco mais de um mês para a seleção nacional de Moçambique receber a sua co-gênera de Guiné-Bissau, em jogo da 2ª jornada do Grupo Kappa, de apuramento ao Cano 2019. Amantes do futebol louvam a iniciativa da Federação Moçambicana de Futebol de ter iniciado cedo a preparação deste embate. Isso é muito positivo porque facilita as pessoas adquirirem os bilhetes com o tempo porque às vezes quando se reprendam as pessoas ficam a reclamar fizeram um programa daqui para aqui e não deu para a gente então com o tempo quem não tinha dinheiro dá pelo menos a oportunidade de procurar dinheiro, conseguir os seus bilhetes para facilitar aquilo que se diz em grafamento. É que louvar, é boa a iniciativa, nós temos que sempre acompanhar a nossa seleção eles merecem, muito mais agora, nós estamos a ver mudanças não de baixas formas, mas sim superiores. De acordo com os adaptos de futebol, esta iniciativa vai facilitar que os moçambicanos de outras províncias do país se desloquem à capital para apoiar os mambas. Os assistentes a nível nacional terão espaço suficiente para se preparar se alguém está, por exemplo, em Nambula, está na cidade da Bela se quer vir assistir o jogo na cidade de Maputo já ele terá um espaço suficiente de comprar bilhete e saber que até no dia X eu tenho que viajar para poder ir assistir o jogo da seleção nacional. Quanto mais estivermos lá, melhor é para a nossa seleção e ao tomar esta decisão, a federação é organizar o jogo, fazer a propaganda do jogo alertando as massas que é preciso estarmos nos empeitos no jogo contra a Guiné-Bissau é muito importante porque precisamos de ganhar, primeiro precisamos de ganhar o jogo e penso que o 12º jogador é muito importante nesta situação. Segundo a Federação Moçambicana do Futebol, os ingressos desta operação podem ser adquiridos em todo o país até ao dia anterior ao encontro sendo que no dia do jogo não é permitida a venda. Até dia 2 de setembro estarão à venda os bilhetes de pré-venda para a bancada central-oeste não coberta está a 100 meticais no topo bem como para a bancada central-oeste temos a bancada central-oeste não coberta a 200 meticais temos a bancada central-oeste coberta a 300 meticais até o dia 7 de setembro sendo que no dia do jogo não vamos fazer nenhuma venda. Os Mambas e a sua congênero da Guiné-Bissau lideram o grupo Kappa com 3 pontos cada A vitória prepara-se Vamos a mais um intervalo, não saia daí As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades mas não têm como chegar a elas A solução para esse problema é o Xipalapala Um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias beneficiando ambas partes Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre e por si, de forma gratuita Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país Os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido Para fazer a inserção, são necessários três passos Primeiro passo, inserir a data de início e fim Duração do spot e o número de inserções Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão Upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido Xipalapala, criando ligações Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo E de seguida, instale E já está É fácil de usá-lo Possui uma interface bastante interativa De que está à espera? Baixe agora TV Surdo Mídia Inclusiva Estamos na terceira e última parte do seu programa favorito Nos blocos anteriores, trouxemos o clamor dos munícipes de Matola Para que se coloquem alpendres nas paraxas de transportes de passageiros Falamos também da necessidade de punir exemplarmente as pessoas que se envolvem Em atos de violência nos campos de futebol Agora vamos saber um pouco mais do tipo de ginástica Que ajuda a combater algumas doenças e a criar uma boa disposição para o trabalho Trata-se de yoga Já ouviu falar? Não? Então acompanhe a rubrica Mais Vida Olá, Tanuara, seus pais são Mais Vida Hoje vamos falar de uma modalidade É Moçambique, aliás, é uma novidade originária da Índia Falo de yoga Que há mais de 5 mil anos surgiu E naturalmente hoje está em Moçambique Que está a movimentar muitas pessoas a prática desta modalidade E vamos falar com o senhor Manchur Maior, exatamente Responsável da cultura e educação da comunidade hindu Senhor, muito obrigado por estarmos aqui E para partilhar um pouco do que é o yoga Qual foi o objetivo da comunidade hindu Estar a abraçar, abrir esse espaço da prática do yoga Em Moçambique, em particular, na cidade de Maputo O yoga, como disse, é uma arte milenar Que tem a ver com o bem-estar físico, psicológico E bem-estar de saúde das pessoas É uma arte que surgiu há uns 5 mil anos E, portanto, tem a ver com a meditação e com exercícios físicos Então, nós temos praticado o yoga Portanto, não a nível profissional Há vários anos aqui em Moçambique Há um grupo muito pequeno Mas, a partir deste ano, tivemos a honra de receber um apoio do alto comissário da igreja E eu trouxe um professor especializado, portanto, nessa área E, pronto, assim nós começamos, portanto, a divulgar essa arte Para o benefício da maioria das pessoas E que pessoas podem praticar esta modalidade? O yoga é aberto para todos, desde as crianças até os adultos, portanto, mais idosos Portanto, é um conjunto de exercícios físicos, exercício mental Que ajuda, portanto, a todos Desde as crianças mais estressadas, os jovens estressados até os mais adultos Todos podem praticar Existem algumas restrições Para, por exemplo, alguém sofre algum tipo de doença Então, pode haver alguma restrição em relação a um ou outro exercício Mas, no maior de casos, portanto, é praticado por todos Não tem limitação Yoga é espiritual Yoga é disciplina Mesmo para pessoas que sofrem de alguma doença Asma Yoga é cura também Estou-me sentindo mais saudável Mais energético E mais concentrado no trabalho Tu gostas de praticar yoga? Sim Porquê? Porque eu estou muito saudável Além dos benefícios da saúde tem a parte emocional que é muito importante A yoga ajuda muito a combater a ansiedade A depressão A ter o autocontrole Agora vamos falar com o professor, não é? Do yoga Muito obrigado, senhor professor Queremos saber se o projeto de yoga em Moçambique Vai estar baseado só na cidade de Maputo Ou vai ter um projeto de alastral para as outras províncias Espero que o yoga chegue a todas as partes de Moçambique Como Nampula, Tete, Beira e Maputo Para quem está nos acompanhando neste momento Como é que pode fazer? Há uma inscrição? Há um pagamento? Como é que pode fazer para chegar a ter que praticar o yoga também? Ok Yoga para nós aqui na comunidade de Maputo É aberto para todos Todos são bem-vindos E nós temos as aulas de segundas a sextas Das 8h30 às 9h30 Muito obrigado, senhor Massur Está aí convinto, caro amigo telespectador Que pode fazer parte desta modalidade Para si que esteve na nossa companhia O nosso muito obrigado Nós voltamos daqui a sete dias Até lá Aí está a dica Se pretende relaxar e criar uma boa disposição para o trabalho Não hesite Pratique yoga Está na hora da aula da língua de sinais Conheça os sinais para identificar os estados do tempo Olá Bem-vindo à aula de línguas de sinais de Moçambique Saiba dizer os estados do tempo Frio Vento Chuva Calor Pode dizer sozinho Não se esqueça de exercitar aí em casa Até ao próximo programa Está tudo dito Nesta edição do programa da TV Surdo Estamos muito gratos pela sua audiência Faça um like na nossa página do Facebook E subscreva a nossa página do Youtube Nós voltamos daqui a sete dias Fui Tchau Beto Legenda Adriana Zanotto